A Associação Flor do Sabogueiro da Freguesia de Dalvares em Tarouca comemora 25 anos de existência a promover um produto da região e a preservar a cultura e a identidade das suas gentes. É um trabalho de voluntariado principalmente para tentarmos promover e divulgar o sabogueiro. Foi aí que começou há 25 anos esta parte, começou o lema não só do folclore, da cultura, usos e costumes da nossa região, mas também o dever que nós temos e o papel em desempenhar na divulgação e promoção do sabogueiro. O sabogueiro tornou-se numa das principais fontes de receita para os agricultores da região. A baga exportada para a Alemanha, onde é transformada em vários produtos alimentares. Para o futuro, os projetos passam por criar por cá uma unidade de transformação e aproveitar todas as outras potencialidades. Eu acho que a nossa luta terá que passar por transformar o produto aqui. E se não for pela Via das Bagas, que seja pela flor. Porque todos os livros, todos os livros de plantas medicinais dizem que o sabogueiro, a flor do sabogueiro é o chá de bem fazer, ou seja, faz bem a tudo. E por isso é um chá que se recomenda, não está comercializado. Durante este e o próximo fim de semana, quem visitar esta localidade poderá apreciar o aroma e a beleza dos sabogueiros em flor, bem como assistir a seminários sobre este tema, um festival de folclore, encontro de grupos, de cantares e muita animação.